É minha gente, estamos de volta no canal do Google, canal das tritas, o seu fitrião das tritas é um mundo chamado de paredão, se assente nas cadeiras, vamos tá falando de Cleo Loyola, quem que é Cleo Loyola? Ex-esposa do Luciano, da dupla Zezé de Camargo e Luciano, então que roda as vinhetas é lá falar de Bia Miranda, vamos ver, vamos ver. Eita, estamos de volta, se você não é adepto do nosso canal, conteúdo dos famosos, aquele conteúdo, aquela fofoca, aquela treta, aquele babado, aquele fuxico, cola com o Guga, tá aparecendo aí embaixo. Não se esqueça, conteúdo dos famosos, tretas, fuxicos, é a gente, nós. Cleo Loyola, ex-esposa do Luciano, da dupla Zezé de Camargo, Luciano fala da Bia Miranda, que tava o ano passado na Fazenda, ela revela áudios, é o que nós vamos tá falando, é babados. Não se esqueça, minha gente, que dia 25 vai tá estreando no canal da Jessy Atua, a websérie, tá aparecendo aí na sua tela, depois o Guga vai deixar na descrição do vídeo, ela vai pedir pra divulgar, cola o canal, firmeza também, minha gente. Vamos ver, esse babado, vamos colocar a Cleo Loyola falando da Bia Miranda, tem assim na linha, vamos ver, minha gente, vai lá, paredão da treta. Bia Miranda, né, olha, quem quer ter uma filha igual você, né, meu bem, acredito que ninguém, por mais que a Jennifer tenha errado no passado, eu não sei qual foi esses erros tão graves pra você e o seu ex, né, o Gabriel, vir falar mal dela, ali é um jogo e ela tem que realmente jogar. Você não jogou lá dentro? Olha, quem quer ter uma filha igual você, não é verdade? E o único que ele que se pronunciou pra defender é gênio, é a Miri Bia. Isso porque ele anda levando os capinhas da moça, não é verdade? Bia, você tá precisando criar vergonha na sua cara, né? É, minha filha, vai tá cheirando demais os remédios com o novo parceiro, não é verdade? É, deve ser isso, né? Deve ser isso, com certeza. E vem o Boca de Prego, o Gabriel, né, que além de ser elevado, vários chifres da Bia Miranda, ainda veio pra pegar a carruagem com a moça e falar mal da Jenny, que linda. Vocês não tem vergonha mesmo, né? Vocês gostam de aparecer mesmo, né? Bia, não esquece, você quer tanto ser mãe, será que por que você não é, né, meu amor? É, será que algum dia você vai conseguir ser mãe, ter um filho? Não faz uma previsão depois pra isso, né? Pra saber, porque você não merece ser mãe, nunca na sua vida. Você tem que ser seca pra mais, nunca gerar um filho. Porque olha o que você tem capacidade de fazer com a sua mãe. Olha, o ser humano ruim e maldosa que você é. Babado continua, minha gente, babado continua. Mais um trechinho. E vamos lá com a Bia Miranda. Pra mim, com o Rafael Guarque, com a roupa, que você não tem que errar ou não. Vamos lá, o outro áudio da Bia. Que não abriu, mas vamos lá. Também tá abrindo. E vejam aí que Bia Miranda pediu pra mim fazer uma previsão pra ela. E olha só, Bia Miranda, eu já disse que você não vai dar certo com esse rapaz que você está com ele. Muito cuidado com ele, que ele é perigoso pra não trazer mais escândalos aí na sua vida, tá? Na realidade, ele é uma pessoa que tem, né, minha previsão pra ele. O que que me mostra uma dependência química terrível. Em relação a você ficar grávida, a previsão, ela é mais forte pra sua vida. Bia Miranda, que me pede uma previsão e eu faço com o maior prazer. E daqui a pouco, eu vou estar fazendo a outra sobre a sua gravidez. E quem vai ser o pai, o senhor... Não se esqueça, não se esqueça, dia 25 vai estar estreando no canal da WSATU. Você gosta de atuações? O canal é muito da hora, o canal firmeza. O garrico comigo, inscreve no canal dessa música, dessa menina. Olha, se eu quero participar do teu carro, tá certo? Ficamos por aqui, mundo de paredão de paredola. É nítido do glicerina. Um abraço pra Cleo Loyola, do canal da Cleo Loyola. Assunto dos famosos, muito legal também, muito firmeza. A gente acompanha. Bração, gente. Bração, Cleo Loyola. Guga, assiste o teu canal, minha mãe assiste, é muito firmeza. Guga fica por aqui. Mundo dos famosos, mundo de paredão de paredola.